Música Então é isso amigos caroneiros, bom dia povo feliz Depois de uma boa estada aqui em Betanzos, nós estamos seguindo viagem pela Ruta 5 com destino a Potossi Nós estamos a cerca de 60 quilômetros de Potossi Bastante altitude pela frente, vamos seguindo viagem nessa paisagem bonita Um dia lindo, amanheceu de novo 1 grau dentro de casa E seco, muito seco, a gente está um pouco assustado porque a gente quer visitar o salário de Uyuni E ontem o Dálcio olhou a umidade relativa do ar lá, estava em 8% É muito inóspito, é muita secura Mas é isso, vamos seguindo nessa paisagem linda, maravilhosa Oi Dálcio, hoje ele está de borro Frui demais? É isso aí Eita que você vai para o buraco Eita que você vai para o buraco E as camadas de pedra, quando a cordilheira subiu É tudo enfileiradinho Parece uma obra de arte Muito bonita de se ver E aqui uma mineradora grande E o encanamento que segue Montanha acima E nós também, seguindo montanha acima E aqui a placa de águas termales Dom Diego, vamos conhecer as águas termales E um campo de futebol ali Se não for grama artificial, está indo com muita água para irrigar Parece natural Não é não Vamos aqui ver se o balneário está funcionando Está mesmo É, eu achei que era aqui o balneário É a igreja Paradinha aqui no balneário São Diego Falamos com o recepcionista ali já Já nos forneceu água para pôr na caixa da casa E vai porque vai fechar Meio dia, fecha as torneiras Meio dia, acaba a água Vamos aproveitar aqui para pegar um pouco de água Para a gente encher a nossa casa Que estamos passando miseria do nada Paga-se R$ 2,50 por uma hora e meia mais ou menos de banho Água termal Aqui é a entrada e nós vamos aproveitar para pegar água Para pôr na nossa casa O Dalsu já está ali abastecendo de água Aproveitar que não é todo dia que vem água da rua Só segunda, quarta e sexta que tem água aqui Na outra cidade, gente O pessoal até quis ceder água para a gente Mas não estava vindo da rua Nós já estamos há mais de 10 dias Sem abastecedas Economizando de tudo E agora vamos economizar mais ainda Porque agora nós já estamos entrando bem na área seca mesmo A área do deserto Aí fica Aqui a água é artigo de luxo Aqui a menina avisou que só vem até meio dia na torneira Por isso que a gente está aproveitando Enchendo a caixa E depois vamos ao balneário É água termal Vamos aproveitar para lavar cabelo Para economizar água de casa R$ 2,50 por pessoa Para tomar o banho termal E aqui nós estamos dentro do balneário Dom Diego E a cara da riqueza hoje Tomado o banho, lavou o cabelo Está toda gata hoje É Água termal aqui Dom Diego Próximo de Potosí Vamos tomar banho também Gente que o trem é bom Mas o vento aqui fora é frio Sol Vamos pegar um sol aqui Afem-maria Isso aqui é a área do balneário E ali tem um lavadeiro Um lugar de lavar roupa Que as senhoras usam para lavar roupas Com água que sai termal E um detalhe Que a água cheira a ovo podre Mas é gostosa Aqui não tinha Bem boa Eu banhado aqui Ia sair para fora De novo Para ir lá Vinha mariuza Mas não dá Olha quanta poeira Não dá não Está louco Olha a pessoa lá no meio Que isso Não dá não Vou ficar aqui dentro do ônibus Dentro do Jebuti Bem protegido Eita Aí ela veio tirar uma foto Com nós Isso Como é o seu nome? Alessandra 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 que é a recepção Alessandra que atendeu a gente aqui Que você deu água Isso Muito graças Obrigada Alessandra Como se chama o lugar aqui? Dom Diego Dom Diego Aqui em Dom Diego Beleza Então é isso amigos caroneiros Depois de um bom banho de águas termais Não é Valcio? Muito boa Muito boa a água Marinha secou muito novo É Sai fora Está muito seco o ar Aí Logo Resseca É? Xaqui Bemvenidos ao município Xaqui Então lá A gente tomando um banho na piscina Aí tinha um pessoal banhando E nos indicaram Esse lugar para cá Que tem Aqui que são as fontes de águas termais Então vamos lá conhecer Como a gente está com bastante tempo ainda Para permanecer aqui na Bolívia Vamos conhecer mais um pedacinho da Bolívia E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri E aqui mais as taipas de pedra, todo o terreno cercado com pedra e os muros de pedra continuam, está todo lado, e o jabuti bateu um novo recorde de altitude, 3.700 de altitude agora, até agora está bem tranquilo, a gente está indo devagarinho E olha as taipas de pedra, olha que massa, do lado que olha tem taipas de pedra, muito chique Bem-vindos, Chaquebanhos, é aqui mesmo, Chaquebanhos Então é isso amigos teroneiros, chegamos em Chaquebanhos, é onde tem as águas termales, vamos procurar uns 11 metros aqui para nós poder parar o jabuti E amanhã usufruir os banhos termales, que hoje a gente já apanhou, que chega né Nelson? Demais Demais Aqui nessa altitude, nesse frio, um banho por dia, olha, é demais É muito É muito Dois por semana aí, oh meu Deus Hã? Dois por semana aí Deixa a sua mãe escutar isso Você vai ver E olha, tem comida aqui, oh Então é isso Vamos pegar o pé de chique, oh É, de esquina, oh É, e três pisos, e bonita ainda Estamos sofrendo aqui para manobrar o jabuti Para poder voltar lá nos banhos Banhadinha, cheirazinha, passado patão, 3.700, rapaz, a cabeça pesa, hein Achamos uma meio estacionamento aqui Vamos ali ver se acha o tal do banho, banho termal Estamos bem na pracinha central, permitido estacionar caminhões Então, ali é a polícia boliviana, aqui é o banho Chaquipanhos Vamos ali ver Aqui tem comércio de roupa de banho, bastante Chiquinho Boa tarde A senhora bem simpática aqui, cumprimentou a gente, vendedora Chiquinho, vamos ali ver, de pra frente Aqui do outro lado temos, oh, várias comidas, expostas Área para estacionamento, mais ali em cima Aparentemente é por aqui do negócio Vamos ali Ó isso aqui tem a piscina 1, pós-regulamento Cachorro tem muito também em todo lugar que a gente anda E aqui embaixo é o lavador de roupas Aqui é a área de parque e estacionamento E na frente continuam os espaços para lavar roupa As pessoas vêm lavar roupas por aqui Mete a escova Todo mundo lavando roupa E nós passeando Aqui embaixo tem mais um monte E a água tá fervendo aqui, oh Eita, aqui embaixo, nega Tá fervendo a água ali, oh Eita, cheirando o ufo podre Olha lá, o outro lado de trás Um cheiro forte de água podre Nossa, cheiro de enxofre, né? Uhum Oi, tá burbulhando, menino Nós aí, os botazeiros Conhecendo mais um pedacinho da Bolívia Amanheceu em 4 graus, às 7 da manhã E o polvo taca de pó, lavalou roupa A água tá fervendo ainda Meu Aqui enxorra água 24 horas Thermal, quentíssima Cheiro de enxofre, ovo podre Vamos ver a temperatura aqui Uh, rapaz Quentíssima Aqui chegamos na área de banho Vamos lá, tomar um banho Boleto pago 10 bolivianos por pessoa Para banho em área privada E aqui, pago quanto aqui? 4 4 por pessoa, né? E aqui, água rolando do outro lado Brota 24 horas Área de banho, piscina E aqui é os quartos de banho privado Vamos ver, conhecer Vamos ver aqui, conhecer Opa, tem um lugar para banhar Tentamos no currículo Bem privado Olha, tem um direito de uso de uma hora de banho Aqui Só a nossa agora Basta, meu Banhadinha de novo Cheirazinha Agora sai para casa Olha, bem ali Vem na porta Estacionadinha Muito boa Muito boa Água quentinha Uma hora de uso Muito 10 Chique pra caramba Muito boa, né? Nossa, muito boa E fora do vento, né? Ficou como uma sauna Porque a água cai quente E o ambiente é fechado Aí ficou fazendo sauna Sim Até o nariz ficou bom Sim Aliviou tudinho A respiração Fiz até a barba, rapaz Ó, ó Fiz até a barba, ó Ó, ó Aproveitando Economizando a água de carro Claro, economizando a água Água quentinha Em casa a água tá fria Agora vamos comer uma sopa E interessante que esses copos aqui, ó De sucos Ficam na mesa aqui exposto Para ser vendido para os clientes Aí a pessoa que apetecer Pega, paga 10 colivianos Um detalhe aqui que vem na sopa, ó Esse é Tchunho Tchunho É pata desidratada Ou batata desidratada Isso É isso aí, ó Vamos aprendendo, jagotizando Dependendo Mesa para pessoas baixinhas, ó Não dá pra Não cabe a perna Daiane Cristo aqui, ó Coitado, não entra aqui nem com reza Nosso de filho Eu vou na sopa de poio Que é sopa de frango Tem batata, arroz A batata desidratada E temperinho É E o meu aqui é Sopa de cordeiro Carneiro Ovelha Vamos encher o buchão 10 bolivianos o prato Isso E se fosse empanada também custa 10 Então pronto Vamos comer Dá o Silca San Duarte Se vai ali ver Esse é bem quente mesmo Vai querer pôr o dedo lá Vai cair a unha Pede ovo podre Na verdade é enxofre, né? Quente? É Sai fervendo a água Dá pra banhar Dá pra sair o couro Era Era Então tá bom Já Testou, né? Oi gente Hora boa de mandar os abraços Lembrando que a lista de abraços Sai das pessoas que comentam nos nossos vídeos E hoje o nosso abraço vai para Rosa e Nilson Prolo A Margarete Santos e Claudio Nor Ao Van Brito e Orival de Ituaçu, Bahia Abraço também para Greg Tatu Lima de Rio Preto, São Paulo A Fé em Deus e Pé na Estrada A José Wilter Wilter Abraço também para Wagner Burjwitz do Samurai Motorhome de Panorama, São Paulo Ao Ivanildo Ferreira Ao Adão Marques Abraço também para Marcílio Silva de Caruaru, Pernambuco Ao Luiz Carlos Alves Ao Jorge Quiohara A Radita Rui Reuser de Mirim Doce, Santa Catarina Abraço também para Maria Aparecida de Oliveira, que são Roberto e Cidinha Ao Crochetando o Mapa, que é Cida de Itanhaém Abraço também para Henrique Cavalcante E abraço para o José Roberto Prata Abração gente Muito obrigado por estarem assistindo e comentando nossos vídeos Beijos, beijos Beijos, beijos E aí 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 E aí